Fala galera ligada no canal do Vozão, tudo bem com vocês? Pensou que a gente tava lá no carnaval, na Isbor, né? Esse do Ceará, cê é doido rapaz? Tá pensando o que da vida? Tem notícia, tem informação do Alvin Negro de Porangabuçu Mas antes disso, quero pedir pra você deixar o like nesse vídeo Deixa a curtida aí, vai lá Curtida de carnaval, vai lá, ajuda nós aí, deixa o like Aqui embaixo, ó, achou a curtida? Achou, né? Deixou o like Quero pedir também pra você que é novo aqui no canal do Vozão Não conhece? Primeira vez Se tiver em vermelho o nome, inscreva-se Clique em cima, torne-se inscrito do canal do Vozão É muito importante que você deixe sua inscrição Porque fortalece a marca do canal do Vozão e espalha pra outras pessoas Agora vamos de notícia, vamos de informação Seguinte, o Ceará que jogou na sexta diante da equipe do CRB Que jogo doido, hein? Minha nossa senhora Mas passou O jogo foi empate Não perdemos ninguém por expulsão Apesar daquela loucura, rumo de jogador expulso Aquele quebra-pau pra cima do árbitro Mas o Ceará, entre mortos e feridos, se salvou desse processo Dito isto, a delegação voltou no sábado, ali no horário do almoço Jogadores foram liberados e a reapresentação já foi no domingo pela manhã Trabalho feito, trabalho ok Aquele trabalho regenerativo pra galera que jogou os 90 minutos Ou perto disso E os reservas e não relacionados participaram de um treino técnico tático Sob o comando do técnico Gustavo Mourinho Para essa partida, diante do Fluminense do Piauí Nosso próximo confronto Quando é, Rodrigo? Porque eu tomei a areada aqui no carnaval Sei nem que dia é hoje Quando é que vai ser o jogo? Tô por fora O canal do Vozonte atualiza O jogo é na quarta Às nove e meia da noite No Lindolfinho Lá no Piauí Diante do Fluminense Para essa partida O técnico Gustavo Mourinho Vai contar com o retorno do atacante Vitor Gabriel Cumpriu suspensão em decorrência de terceiro cartão Aliás, de expulsão, né? Levou dois amarelos e foi expulso Foi expulso no jogo contra o Esporte Clube do Recife Levou vermelho Ficou fora contra o CRB Tá de volta pro jogo contra o Fluminense A outra expectativa Que a gente espera E torce pra que o Gustavo tenha disposição pra esse jogo Diante da equipe do Fluminense É o lateral esquerdo, o Formiga Que ficou de fora do jogo do CRB Segundo o Departamento Médico do Ceará Por conta de uma fadiga muscular Se estiver recuperado Também ficará disponível para esse jogo Pra você que não viu nenhum jogo contra o CRB Também vou te atualizando Boa parte dos nossos titulares foram poupados Ficaram no banco de reservas Por conta de ser caia levado Eles, alguns, a boa parte, inclusive Entrou no decorrer da segunda etapa Mas estão mais descansados Estão mais ok E muito provavelmente Figurarão no time titular Do confronto diante do Fluminense do Piauí Esse jogo, inclusive Será transmitido pela TV Jangadeira, hein? Vou te dar essa moral aí, viu, Jussiê? Caio Costa, um abraço pra vocês Nove e meia da noite Da quarta-feira de cinzas Presta atenção Anota aí na tua agenda O Ceará ainda treina Na segunda, pela manhã Na terça de carnaval, pela manhã E a tarde segue com destino ao Piauí Já saiu a logística O Alvinegro de Poragabuçu Que vai jogar diante do Fluminense E depois só joga uma semana depois Diante da Caldense Pela Copa do Brasil Jogos passados Mais tranquilidade Tempo pra trabalhar pro Gustavo Pra esse jogo, não Trabalho na segunda de manhã Trabalho na terça de manhã E foco no compromisso Diante do Fluminense Grupo embolado, hein? Nosso grupo tá embolado Sete pontos Um perto do outro Será Uma hora é primeira Outra hora é segunda Outra hora é quarta Então tem que vencer os próximos jogos Pra terminar bem Figurar bacana aí Nessa fase de grupos Da Copa do Nordeste Gostou das informações? Agora você já pode voltar pro seu carnaval Pode, né? Ficar na sua Tranquilão Você que tá aí pelas praias Vá pra pracinha, né? Você que tá aí pelo meio do mundo Aqui na capital Vá pra pra também Pode curtir Pode se divertir Quem não Quem tá em casa Vendo filme Jogando videogame Também agora pode maratonar Mas antes disso Deixa o like Deixa a inscrição Se tiver vermelho Inscreva-se Clique em cima Aqui é o canal do Vozão Que mesmo do carnaval Não te abandona com informações Valeu!